E aí ele fica tudo bem. Ele já não gosta muito de mim, né? Agora então imagina. Não, você não vai a lugar nenhum. Vou sim. Não, não vai não. O meu pai tá sendo muito egoísta, tá sendo muito antiquado. As coisas todas não podem ser como ele quer, puxazinha. A gente vai se casar, ele e as crianças vão ter que se adaptar a essa nova realidade. Vai. Tira a roupa. Vai, eu quero passar a noite toda junto de você. Eu também queria, Álvaro, mas... Vai tirar? Eu não tô esperando que eu tire. Álvaro, para de me provocar. Já tá tão difícil ficar longe de você. Então vem, vamos ficar bem juntinho, vem. Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Dona Madalena. A senhora está passando bem. Posso ajudar? Tudo bem, tudo bem. E a senhora me pareceu um pouco ausente, eu fiquei preocupado. Eu tava esperando a diferença pronta. Olá, muito bem, muito bem. Então, fizeram xixi, escovaram dente, como eu ensinei? Agora ele ia brigar comigo. Claro, Madalena, olha só, ele queria comer o tubo de pasta de dente inteirinho, tive que brigar. Com bolacha. Se o Nani come tudo que vem na frente. Nani quer você que vem. Ai, cabeça de puta. Olha, gente, chega. Para, fofá. Chega. Boa noite pro seu avô em cama. Boa noite, vovô xistos. Boa noite, crianças. Boa noite. Dormam bem. Madalena, você não vai vir contar a história pra gente dormir? Conta, Madalena, conta a história de aventura. Não. Eu quero a senhora do Peter Pan. Ah, não. Rapunzel. Rapunzel. Vem, vamos. Vem, vamos. Não, 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 não. Vão indo pro quarto, esperem em ordem, que a dona Madalena sobe em seguida. Tchau, vovô xistos. Tchau, vovô. Boa noite. Até amanhã. Boa noite, vovô xistos. E essa tem fome de história, fome de sonho. Boa noite. É impressão minha. Ou a senhora também tem fome. Não de sonhos, mas de alegria. Desculpe, eu não quero ser invasivo, mas eu tive a impressão que a senhora, que alguma coisa está tirando a sua alegria. E eu gostaria que nada pudesse tirar a sua alegria aqui dentro. Se estiver acontecendo alguma coisa, que eu possa ajudar. Eu agradeço muito a sua preocupação, mas ela não tem razão de ser. Eu lhe garanto que eu sou muito feliz aqui nessa casa. Boa noite. Mas não é uma impressão que está me dando. Olha, se alguma coisa estiver aborrecendo, seja o que for, por favor, eu quero poder lhe ajudar. Não, eu lhe asseguro que está tudo bem. Eu só estou cansada. Nada que uma boa noite de sono não possa reparar. Bom, agora eu vou me preparar para dormir e contar a história que eu prometi para as crianças. Boa noite. Dorma bem. Eu estava aqui pensando se ser romântico é ficar vendo a lua do lado de quem a gente gosta. Então eu sou muito romântico porque eu estou adorando ficar aqui com você. O que tem, Babi? Eu gosto de você, gosto do seu corpo, da sua pele. Eu quero poder te sentir. Eu não quero, Filipe. Eu não estou preparada. Relaxa. Por que você acha que não pode ser melhor? Para, Filipe. Eu já pedi para você parar. Babi, confia, Mili. Eu não vou te machucar. É só um carinho. Me larga. Filipe, me larga. Me solta. São os erros do desejo Você está em tudo que eu vejo E agora Tudo parece menos real Menos carnaval Pela janela aberta Vejo beijos nos apartamentos Refazendo sonhos que já tive Eu, você e o mundo em movimento Fala, Frei. Pode falar. Eu acho que a gente precisa ter uma conversa, né? Mocinho